Com satisfação que a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, une-se ao Laboratório Nacional de Computação Científica, LNCC, e ao Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, para promover a RAC Covid-19. Trata-se de um importante evento para mobilizar criatividade e soluções de tecnologia de informação frente a um problema que atinge a todo mundo e ao marco desde o nosso século XXI. Nossos princípios são salvar vidas e fortalecer o sistema único de saúde, preparando para este momento de escalada de casos que tanta dramaticidade tem trazido ao nosso cotidiano. As medidas adotadas, o isolamento social, as estratégias de vigilância, todo esse conjunto de medidas afeta o cotidiano de cada um de nós e requer, num país desigual como o Brasil, soluções adequadas. A Fiocruz, nos seus 120 anos, está liderando uma série de ações e trabalhando em rede, junto com todas as instituições, na perspectiva de uma marcha em defesa da vida, na qual a ciência e tecnologia têm um papel fundamental. Nos testes diagnósticos, na construção de um centro hospitalar dedicado à Covid, no estudo clínico para medicamentos eficazes e seguros, na pesquisa que responda a tantas questões para as quais ainda não temos resposta. E esse HAC Covid-19 é uma iniciativa para trazer soluções criativas para o nosso sistema único de saúde, para abordar as diferentes dimensões de um problema que mobiliza a todos nesse momento. Agradeço a todos que atenderam o nosso chamado e vamos trabalhar juntos dentro dos princípios e da visão do fortalecimento das respostas da nossa sociedade e do sistema único de saúde frente a um problema tão grave.